Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E hoje tem pra vocês uma notícia fresquinha, 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 cara! Temos mais um jogador de League of Legends banido do competitivo, cara! Dessa vez por associação a apostas. Vamos com calma, vamos devagarinho, que eu vou te explicando tudo, vou explicar o que significa isso, vou explicar qual motivo ele foi banido, vou explicar como isso afetou o jogo. Calma lá, vamos por partes, tá bom, rapaziada? Uma coisa de cada vez. A Biod Gaming, uma equipe taianesa, estava no Woz 2021, que é o Mundial de League of Legends. Feito isso, rapaziada, a Biod Gaming teve bons resultados, conseguiu se classificar, ganhou o MD5 do seu grupo e enfrentou a LNG, que era o segundo colocado do grupo adversário. Porém, na véspera do jogo, que iria decidir se a Biod Gaming continuava ou não no campeonato, quem passaria de fase, a Biod Gaming ou a LNG, o midlane da equipe taianesa, o midlane titular da Biod Gaming, foi banido, cara! Houve um comunicado oficial, né, explicando o banimento dele e, consequentemente, por que ele seria afastado. E o motivo disso foi por associação a apostas. Vamos com calma, que agora você quer saber o que significa associação a apostas, né? Imagina que, basicamente, desde que o mundo é mundo, sempre existiu aposta. Seja você apostando 5 reais com o seu amigo, seja você apostando num jogo de futebol, seja você apostando com o seu amigo do seu lado, o que quer que seja, cara. A aposta vive ao redor do ser humano. A partir disso, temos vários sites de apostas. Os sites são onde você pode botar o seu dinheiro e apostar ao vivo no que... Apostar ao vivo não, né? Apostar na hora, né? De imediato, no que você quiser. Você pode apostar em Corrida de Cavalo, você pode apostar em League of Legends, você pode apostar em Counter Strike, você pode apostar em Warcraft, você pode apostar no que você quiser apostar. Feito isso, se você acertar a aposta, você ganha uma porcentagem, que nem aquele esquema que vale de aposta, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente isso. Então, a gente tem que levar em conta que o jogador que está de dentro, que está dentro de um dos times que está competindo, ele tem informação privilegiada. Então, a partir disso que ele tem informação privilegiada, ele pode vender essa informação privilegiada. Ou, às vezes, não necessariamente só vender a informação privilegiada. Por exemplo, digamos que o midlane do cara... O midlane não, desculpa. Digamos que o atirador do cara está triste, sei lá, está indo muito mal nos treinos e etc, etc, etc. E o cara pensa que vai perder. Ele vende essa informação para alguém que queira comprar. Então, a partir disso, a rapaziada vota contra... Vota não, né? Aposta contra esse time, entendeu? Então, tem esse tipo, você pode dar informação privilegiada, mas não fazer nada para que o perder. E você também pode perder, cara. Você pode, literalmente, sei lá, você sabe que você vai tomar um gank, e você vai lá e toma um gank, sabe? Você sabe que não é para você startar uma fight, mas você vai lá e starta a fight. Você se mata propositalmente, obviamente, de um jeito bem disfarçado, porque você não é bobo nem nada. Então, existem várias formas de você manipular essas apostas. E como aposta é uma coisa que envolve dinheiro, e tudo que envolve dinheiro, o ser humano cresce o zoião, e aposta envolve muito dinheiro, porque muita gente aposta, alguns jogadores acabam caindo nessa aí. E o Mawam, né? Midlane da equipe taionesa, vai ficar marcado para a história, né? Porque, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogador que foi afastado durante um mundial de League of Legends. E, ah tá, agora vamos voltar ao caso dele. Um dia antes dele enfrentar a LNG, houve um comunicado oficial. Então, obrigou a Bay of Game a jogar com o seu reserva. E eles tomaram um 3x0 da LNG. Não que esse resultado seria tão diferente, porque era o que era esperado mesmo, mas, mesmo assim, algo que ficou um pouco marcado, né? Ficou um pouco não, ficou muito, muito marcado. Há um tempo atrás, a gente teve esse mesmo problema. Já tivemos em vários casos de vários jogos diferentes, tá bom? Mas tivemos esse mesmo problema também no League of Legends, cara. Um chinês chamado Xiang Kondi foi afastado os oito meses do competitivo. Então, qual que foi o esquema? A princípio, ele fez, né? Fez, se associou a apostas, né? Ganhou um dinheirinho, mas ele queria meter o pé. Não tava tão interessado em continuar. Só que ele foi chantageado, aparentemente, pelo seu treinador. Então, se ele parasse de fazer, ele seria denunciado. Aí você fala, ah, Sigão, mas aí o cara só teve prejuízo? Claro que não, né, cara? Como que funciona o esquema, rapaziada? O cara te ameaça de fazer, mas te dá o dinheiro. Então, cada vez tá se sujando mais, entendeu? O cara ameaça, você fala assim, ó, se você fala assim, eu vou sair. O cara fala assim, não, tu não vai sair, não. Tu vai fazer o que eu mandei tu fazer. Tu perde o jogo aí, final do jogo eu vou te dar dinheiro. Então, cada vez, tu tá ficando mais sujo, entendeu? Porque cada vez você tá recebendo mais dinheiro, e cada vez você não pode sair mais. Porque se você sair, o cara te denuncia. Então, você fica nesse ciclo infinito. Você quer sair, mas você não pode sair. Porque tu já fez a primeira vez. Tu já se manchou. Tu já entregou o resultado. Então, você fica meio que nesse ciclo infinito, querendo sair e não podendo sair. Mas também, não vamos lá, porque eu não vou botar esse cara como coitado, porque de coitadinho não tem nada. Mas só tô explicando pra vocês também o quão foda deve ser isso. Porque a partir do momento que você faz a primeira vez, o cara te tem na mão, né? E o seu futuro na mão, querendo ou não. Porque por mais que, em geral, pras pessoas que jogam League of Legends, League of Legends é só um jogo. E pra algumas pessoas, é definitivamente só um jogo mesmo. Tem muitas pessoas, por exemplo, eu, e outras diversas pessoas, outros youtubers, outros jogadores, outros tantas coisas, que ganham dinheiro através desse jogo, né? Então, acabaram, acabamos, em geral, dedicando uma boa parte da nossa vida, do nosso tempo ao jogo. Então, seja a você aprender sobre o jogo, seja a você jogar... Porque jogar em si, rapaziada, jogar qualquer jogo é o mais fácil de tudo. O complicado é você aprender sobre o jogo, é você se dedicar sobre o jogo, é você querer melhorar. Porque é um jogo como qualquer outro, saca? Eu vejo League of Legends simplesmente como um esporte que você tem que treinar pra você melhorar. Mas só jogar não é o suficiente pra você melhorar, entende? Não sei se dá pra entender. Então, basicamente, você arrisca o seu futuro, você arrisca tudo, e o cara tem o seu futuro e tem tudo na mão dele. Então, acaba sendo uma situação bem complicada e bem embaçada, sendo bem sincero. Beleza? Rapaziada, a partir disso, hoje eu fiz um vídeozinho aí um pouco diferente. Eu quis falar um pouco sobre esse tema, falar um pouquinho pra vocês aí, sei lá. Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo desse jeito. Eu não sei se vocês gostaram. É porque eu não fiz nenhum tipo de roteiro, eu só liguei aqui a câmera e fui falando. Então, sei lá, não sei se vocês vão gostar, se vocês não vão. Então, comenta aí, cara. Se você não gostar tanto do vídeo, não tem problema, não. Comenta aí, dá uma sugestão. O que você acha que eu falo? Se você quer que eu seja mais objetivo, se você quer que eu explique mais sobre os temas, se você achou que eu fico confuso, fala pra mim, tá bom? Fora isso, rapaziada. Eu convido vocês aqui imensamente a ir lá no meu canal, rapaziada. Pera aí que eu já vou botar aqui na tela pra vocês que é o Hora do Pirata. Eu tô fazendo vídeo todos os dias, sem exceção, cara. Às 10 horas da manhã, velho. Toda essa saga do ferro ao diamante vai ser o Pada lá no Hora do Pirata. Então, rapaziada, ó. Quem puder dar a moralzinha lá, fortalece nós, deixa nós pôr como fortão aí, ó. Hora do Pirata. Olha que maravilha, cara. Tem quatro videozinhos já pra vocês lá. Primeiro vídeo aqui do ferro ao diamante e vai indo. Primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo, quarto vídeo. Tá bom, rapaziada? Tamo junto. Muito obrigado pela sua presença e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.